A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 5, versículos 31 a 47. Naquele tempo disse Jesus aos judeus, se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, eu sei que o seu testemunho, o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Eu porém não dependo do testemunho de um ser humano, mas fala sim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e ia brilhar e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai me enviou e dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face. E sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as escrituras pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis. Mas se o outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros? E não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditásseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? A impressão que nós temos é de um julgamento que vai se organizando. Testemunho daqui, testemunho dali. É João Batista que dá testemunho. São as obras realizadas por Jesus que dão testemunho. E mais do que tudo, é o Pai que dá testemunho a respeito de Jesus. No entanto, o Pai pôs todo o seu afeto, todo o seu amor, toda a força da revelação deste amor em Jesus Cristo. O texto da palavra de Deus que nos é oferecido hoje, pede uma nova escolha de Deus. Uma nova escolha de Jesus Cristo. Para que nós entendamos com muita clareza que nele está a fonte da vida, nele está a verdade. Ele mesmo é o caminho para chegarmos à vida e à verdade. Ele é o caminho. Nós precisamos renovar com toda a força do nosso coração a adesão, a resposta do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É a proposta que a palavra de Deus nos faz nesses dias, pedindo-nos uma definição dos rumos de nossa existência. É palavra de vida eterna. É a proposta que a palavra de Deus nos faz nesses dias, pedindo-nos um tempo. A CIDADE NO BRASIL